Um guincho trabalha desde o fim da tarde desta terça-feira na tentativa de remoção do caminhão carregado de madeira que tombou em uma curva na Serra do Rio do Rastro, no município de Lauro Miller. A Polícia Militar Rodoviária de Guatá controla o trânsito no local e apenas veículos pequenos estão passando. Três pessoas estavam no caminhão. Apenas uma teve ferimentos leves.